Seguinte, antes de começar o vídeo, eu tenho dois avisos aí, o primeiro aviso é que na descrição tem o meu canal de Minecraft, se você gostar desse vídeo aí, você pode ver mais vídeos de Minecraft no meu canal 2, que tá aí na descrição, e o segundo aviso é que a qualidade desse vídeo tá meio estranha, mas não vai fazer tanta diferença, e é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, comenta pro YouTube te mandar os meus próximos vídeos, beleza? É nóis, tamo junto e bora pro vídeo. E aí galera, vídeozinho de hoje com a minha namorada, jogando um Minecraft pela primeira vez, e é isso aí, e boa sorte meu amor. Ah é, esqueci de falar, ela tá usando boné porque o pônei tá quebrado, então tem que só usar boné. Gente, não esquece, vamos bater a meta de like, de casal, por que to com a textura do Felipe Neto? Era isso que eu ia falar, por que que tem um Felipe Neto aqui na minha frente? Olha aqui os corações aí do Felipe Neto, meu Deus, até as coxinhas, a coxinha de jaco, tá ligado? Felipe Neto vegano. É que cê sabe né, que ele abriu uma loja de coxinha e tal, tá, eu tenho que pegar as madeiras, né? É, ó, eu já ensinei ela a jogar Minecraft na verdade, não é a primeira vez dela não, eu faço clickbait. Olha o seu baú ali, em cima da água, igual Jesus. Mas eu assisti todos os tutoriais que eu tinha pra assistir hoje. Minecraft? E o tutorial de que? De como jogar a primeira vez Minecraft? Eu procurei Minecraft pra iniciantes. Você vai se afundar na água, você vai se afundar na água. Ai, eu esqueci. Ó, pega o baú, pega o baú todo. Me ajuda? Como que eu pego? Pega o baú, pega o baú, pega o baú, você tá de parte d'água, você vai morrer. Como que eu pego? Você clica no item, você clica no item. Pega aqui pra mim, isso que eu morro. Só pega pra mim. Faz uma ponte até lá, faz uma ponte até lá e você pega. Pô, eu vou ter que cavar meia hora. Que cavar? Você tem... Quatro só. Mas aí já é o suficiente, já é o suficiente. Vai. Meu Deus do céu, que absurdo. Pera, aperta, calma, calma. Aperta shift, anda de costa. Aí você... Põe, não! Ah, é, eu esqueci que tem que apertar shift. Qual é shift? Refinava a madeira antes, né amor? Mano, porque... A de uma ela gera quatro, lembra? Tá bom, mas fala como é que eu pego o baú. É muito mais fácil do que eu fazer ponte. E tem um barco abandonado, ó, só pra te avisar. E pegar baú, assim, é só pra profissionais. Por que que você botou ali, então? Pra começo de conversa. Foi eu, bloqueio aleatório. Tá bom já, tá bom já. Ah, agora eu quero aquele. Pega aquele ali. Ai, meu Deus do céu. Ele tinha uns dentes, filho. Malula com dentes. Figuera shift. Calma. Não, tá tudo bem. Figuera shift. Pante de costa, aí você põe o bloco aí na ponta. Isso. Aqui? Isso. Aí, meu amor. Aí aqui. Isso, pô. Aí, agora eu vou pegar o baú já. Dá nada. Dá sim, dá sim. É muita distância. O que é que eu faço, então? Botão direito. Aí. Eu tava fazendo isso antes. Eu tava conseguindo fazer. Todo mundo viu que eu tava gravado. Sim, só que você tava afundando. Deixa eu pegar rapidinho. Aperta shift e vai sair clicando em tudo. Rápido, muito rápido. Duvido. Vai, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três. Três segundos. Aí você pega ali, arruma o machado e a picareta ali na mais na frente, nos números. Aí agora você pega o baú e isso, o peixe na água é o lugar dele, afinal de contas. Eu pego uma abóbora pra fazer semente. Irrigação que eu vi sobre isso. Irrigação. Uma área irrigada pra poder plantar. Eu vi no YouTube. E agora... Ali, ó. Comida, porco. Você tá numa vila, mano. Ixi, eu perdi o banco... O... 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 Navio de vista que você falou. Mano, não faz mal, não. Ó, você tem que esperar, essa barra encher. Tá bom. Não precisava. Eu perdi tudo. Pergunta profunda. Tem umas vaquinhas ali. Posso matar? Pode. Depende, você tá na Índia. Ah, mas como ela é rápida. Acho que não é na Índia, não. As vaquinhas de lá não são rápidas. Ixi, o cara ali tá melhor. Não, mas tá tudo bem. É só a população. Tá, o que que eu faço? Rouba a cama dele. Pega um pouco disso daqui pra você pegar a comida. Cara no YouTube falou que era pra eu roubar a cama desse pessoal. Ah, você tá vendo o bagulho de speedrun. É negócio iniciante, né? Eu não posso pular aí? Pode, mas você tem que abrir primeiro. Tá, olha a coisa boa. Como é que eu faço pra ela entrar de novo? Se o dono vem que eu deixo ela fugir? Ixi. Posso matar ela então, ocultação de cadáver. Ele nunca vai saber... Ele nunca vai saber que ela... Eu não entendi o que você falou. Tá bom, o que que eu faço? Tá, agora eu faço o seguinte. A gente só nunca bata nesse bicho aligando. Ele é o Nedry. Você não perguntou isso pra mim, né? É, não, sai daí, sai daí. Faz o seguinte, faz uma casa, sei lá. Contra uma casa aí junto dessa galera. Vive com eles. Agora você é um povo nativo. Então eu não posso só pegar essa casa pra mim? Não, né? Por quê? Porque esse é o que tá aí, é porque é o que mora aí, né? E se eu matar? Pô, amor. Ó, o de sua mãe. Eu vou mandar esse lixo pra minha mãe. Não, 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 não. Corta aí, saca. Se não, minha sogra vai me descer a porrar. Eu vou ali. Como é que corre? Que a gente ainda não descobriu. Nossa senhora, mas a minha picareta já tá... É, pega a pedra aí, desce aí, pega a pedra. Eu já tô aqui perto mesmo. Dizer que não é pra correr muito rápido, ou muitas vezes, porque... Pra não gastar a fome. Meu Deus do céu, que orgulho! Mais pedra? Pende quando você fuma por dia. Eu tenho que ficar cavando o dia inteiro aqui. Eu queria ver um pandinho. Eu nunca vi, sabia? Eu faço uma crafting table, igual todo ser humano. Aperta aí, pega a sua madeira e refina a sua madeira, né? Aí você faz uma crafting table. Fica assim, ó. Quebra, quebra. Para de me assustar. Não, de que é minha casa. Eu tenho problema de me perder. Você sabe, eu sempre me perco. Eu não sei onde é a vila. Dá uma olhada em volta. Aí! Vai, amor, corre. Tá de noite. Corre daí. Vai, entre outra casa. Corre, corre, corre. Corre, amor, corre. Aperta o botão de correr, pelo amor de Deus. Vai, amor, que nem que isso. Amor. Clicou muito de bateria, né? Clicou muito de bateria, né? Que agora você concorda. Falei que tinha, meu. Ai, corre do esqueleto. Aperta o botão de bateria. Corre, pelo amor de Deus. Eu tô à frente, mulher. Para de fazer eu rir. Mauro, corre. Você mandou eu matar, eu fui matar. Meu Deus! Por que que tem tanto bicho assim? Eu só queria construir minha casa. Porque eu tô com medo, eu tô correndo. Cadê o... Casco. Meu Deus! Você que fez eu fazer isso pra eu morrer de propósito, você fez. Ai, eu tô muito chateada. Eu tava indo muito bem. Aqui sempre tem alguém pra me matar. Eu vou pegar, mas eu tava vendo se tinha o bicho pra me matar. Oxi, nunca, então como que eu morri? Ai, eu tô... Ali, 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 ó. Ai, meu Deus! Não, amor! Uuuuuh! Toma cachorrinho, toma cachorrinho, toma cachorrinho, toma cachorrinho. Como que eu faço? Ele tá puto. Corre, 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 corre. Ah, também! Eu tô passando mal, velho. Ele tá com uma cara de brava assim, ó. Tira a mão da tela, né, pra enxergar onde ele tá. Ó lá, meu... Ai, ai, ai. Não pode falar palavrinho. Pode, pode, pode. Putz. Não? Ô, você aperta bastante botão do Windows. Você gosta? É que meu dedinho bate. Tá. Ah, eu tenho mais um osso? Ah, não. A flash eu ia dar a flash pro cachorro. Aqui tem. Ai, ai, ai. Pega, pega, pega. Corre, corre, corre. Aonde que é minha casa? Ali, 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 ali. Ali, ali, ali. Isso aqui, aqui. Isso. Qual é essa, né? É óbvio, né? Olha a diferença das duas caixas. Cala a boca. Ah! Ai! Fora, socorro! Eu acabei de sair tudo daqui. Meu Deus, eu sou muito boa. Ai, meu Deus, cadê a porta? Deus, por favor, cadê a porta? Amor! Quem vai passar aí, o anão? É, ninguém. Mas nenhum bicho vai me matar, né? Mas... O telhado, meu Deus! Que que é isso? Eu tô com o meu telhado! Vai logo, faz qualquer coisa, né? Meu Deus! Pera! Que eu tô com medo aqui desses bichos. Eu vou me fechar num buraco, me isolar do mundo. Ai, acabou! Pronto. Tá, agora peraí, agora deixa eu tirar. É por causa que... Era isso que eu tava perguntando naquela hora, se tava bom aqui, por causa... É por um machado. Verdade. Porque eu queria saber a altura da minha porta. A tua porta de anão. Meu Deus, ainda não acabou. Não, dorme. Não, amor, você tá colocando de novo aqui. Você acabou de quebrar? É que eu achei que as pessoas não podiam me ver. Que pessoas? Os bichos... Amor, é o machado, amor, é o machado, amor. Desculpa. Como é que eu faço? Põe o... Tá aí, põe aí. Nem precisa amanhã, é seu, né? Que ideia. Besteira. Dorme. É, vai ter que quebrar aí. Dorme. Aê! Não foi isso, gente. Que difícil, né? É, dá like se você quiser mais e é nóis. Dá like pela aranha que eu matei. Tamo junto.